Oi, pessoal! Já começo aqui o meu vlog mostrando pra vocês o banquete. Gente, como que eu queria ter o dom de nunca deixar faltar comida na casa das pessoas, viu? Como eu queria ter esse dom. E vou deixar mais uma vez o nosso cardápio registrado aqui, nutricionalmente falando, ele tá completo, tá bom? Aqui eu tenho feijão fresquinho, feijão vermelho. Hoje aproveitei pra poder cozinhar uma beterraba nele que eu já piquei, coloquei ela aqui no cantinho. Aqui eu tenho salada de alface americana com coentro. Experimenta fazer na sua casa, porque é uma delícia, viu? Carne de porco com cenoura. Fiz ela bem asseboladinha e mostrei lá no Instagram. Couve refogada e aqui arroz fresquinho, ó. Bom apetite! Como o tempo tá nublado por aqui na minha região, hoje tava bom pra eu ficar deitado, né? Mas deixei a Duda, o Victor lá arrumando a cozinha. Eu vim fazer minha academia, que dá um pouquinho de ruim, né? Hoje foi só metade do tempo, porque como eu vim de bicicleta, aí eu não fico muito tempo aqui na esteira, não. Tchau! 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 não teve paciência de esperar os protocolos da CEMIG. Bom dia. Já vai arrumar, né, Mô, o micro-ondas. Hoje mesmo, ele... Muita burocracia. Muita burocracia, né? O Vitor recebeu uma resposta no e-mail dele. Nossa, como eu tô tremendo até a câmera. De tanta tremedeira que eu tô. Que tem que levar em dois lugares, fazer o orçamento, verificar mesmo se foi a queda de energia que danificou o equipamento. E aí leva pra eles, não é, Mô? O orçamento isso é descontado na conta de luz. Só que a gente tá com... É, aí demora e eu vou ficar muito tempo sem o equipamento. Ainda bem que eu tenho, faço tudo em casa, né? Tem? Já pensou? Ia ter que ir? Não, mas se eu não tivesse você, Mô, eu ia ter a paciência de fazer todo esse protocolo. Esse micro-ondas, gente, deixa eu mostrar ele pra vocês. Eu tenho ele há muitos anos. E eu tenho um cuidado, isso aqui é cola, tá? Do... Esses adesivos, né, que vem. Eu tenho um cuidado tão grande com ele, que olha só como é que ele é por dentro, tá vendo? Ele é muito novo. Então, assim, espero que dê pra consertar, porque eu nem sei se ainda acha dele pra poder comprar. E vira e mexe, me perguntam também, Mô, o modelo dele. Deixa eu aproveitar que você tirou. É esse daqui, gente, ó. Tá aqui, tá no adesivo. Nossa, eu coloquei tanta mandioca, gente, que eu tava com fome e agora eu tô em panturrada. Deixa eu falar com vocês. Dois cuidados primordiais que eu tomo pro meu... pro meu micro-ondas, né, se manter sempre assim, sabe? Com aspecto de novinho. Um deles é limpar com sabão neutro, buchinha. Eu nunca passo nem tipo de produto ali, que é a Brasil. Por isso, até que do lado de dentro dele, vocês viram, ainda mantém aquela cor branquinha. E outra coisa, essa dica, eu já até falei pra vocês aqui. Terminou de usar o seu micro-ondas, já viu que lá dentro fica quente, fica com vapor? Mantenha ele aberto até ele voltar à temperatura ambiente. Porque assim, ele não enferruja, não estraga. O marido foi ao centro da cidade comprar uma peça, tá lá fora, ó, já arrumando o micro-ondas. Acho que eu já vou poder usar ele aqui agora, na hora do almoço. E pedi ele pra trazer algumas frutas, porque olha ali minha fruteira, gente. Só tem ali, olha, uma banana, viu? Aí ele trouxe aqui mexerica, trouxe essa massa folhada aqui, que eu sempre gosto de ter ela na geladeira, porque dá pra fazer esses lanchinhos rápidos. Manga, mamão, uma pera, gente, tá? Não tava tão legal, sabe? As frutas no mercado. Trouxe aqui ameixa. Eu sei que caixa é suja, tá, gente? Já, já eu passo um paninho aqui. É porque o Victor já foi colocando aqui. É, aqui tem uma lata de leite condensado, que eu vou fazer doce de leite, pra poder fazer sorvete de doce de leite. Pra poder servir, sabe por quê? Com brownie. E diz ele que viu essa manteiga aqui no mercado. A R$7,99, 200 gramas dela. Achei que um precinho bem bom. Manteiga encareceu tanto. E aí, a hora que eu abrir, eu falo pra vocês se é boa, tá? Os ingredientes, eu vi aqui, e ele viu também, são bons. Agora deve ser, não sei que horas, porque um dos motivos do meu micro-ondas ficar ligado ali, gente, é que ele vai me direcionando durante o dia, sabe? Igual hoje, por exemplo, eu já coloquei, mirei o olho pra lá várias vezes já, pra poder ver a hora. Tô toda perdida aqui. Mas já almoçamos, Maduzinha tá atrás da câmera aí, não tá, Maduzinha? Pareceu só um pedacinho do seu dedo. E agora, gente, já tinha aquela comidinha pronta de ontem, e ainda sobrou comida pra amanhã. Fiz comida pra dois dias. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, eu vou pegar aqui uma lata de leite condensado, que eu quero fazer agora à tarde, sorvete de doce de leite. Vocês estão me vendo mais peladinha? Mostrei pra vocês que hoje tá chovendo aqui, mas não tá frio. É porque a gente tem o hábito mesmo de se agasalhar quando tem chuva, né? Pelo menos aqui eu vejo muito isso. Só, gente, que eu fui comprar o doce de leite no mercado, ele tava muito caro, tem muito conservante, né? Então, o que que eu vou fazer? Como eu preciso só de um pouquinho, eu vou pegar aqui uma lata de leite condensado, e vou fazer o meu próprio doce de leite. A gente só vai colocar aqui, ó, dentro de uma panela de pressão com água, a lata de leite condensado, trazer pra panela de pressão. Já estou com tudo preparado aqui pra poder fazer o meu café cremoso. Já tem receita, gente, aqui no canal. Olha, três colheres de sopa de café solúvel, cinco colheres de sopa de xilitol, e agora a gente vai acrescentar aqui seis colheres de sopa de água, que eu já perdi ela aqui, ó. Eu uso sempre o medidor, tá? Gente, mão de cozinheira, olha, isso aqui esquenta. E agora aqui eu vou usar uma, duas, três, quatro, cinco, seis colheres de sopa de água bem quente, e agora é só bater tudo aqui, gente. Ó, velocidade média, digamos. Olha, gente, precisei aumentar a velocidade, tá? Mas a consistência e a cor é essa aqui, ó. Tá vendo? Um caramelo, e agora é só congelar. E toda vez que você quiser um cafezinho cremoso, aquela espuminha pra poder servir em cima do café, você pode tirar na hora do congelador ali, raspar a colher, que ele sai igual sorvete. Olha só como é que ficou o nosso doce de leite caseiro. O bom de fazer, assim, em casa, gente, é que você evita consumir um monte de conservante, tá? A latinha ficou ali 25 minutos, até 30 minutos você tem aí um doce de corte, tá? Na própria latinha vem falando. Pra fazer o nosso sorvete de doce de leite, gente, eu vou usar 500 gramas de creme de leite fresco, tá bom? Vou tirar só essa agulha daqui. Não dá certo, gente, com leite de caixinha, porque o leite de caixinha tem pouca gordura, tá? Então só com creme de leite fresco mesmo. Nessa etapa aqui, tem que tomar muito cuidado, porque se você processar demais, isso daqui é gordura, vai virar manteiga. Não que você perde, tá? Se você ver que virou manteiga, você lava ali pra poder tirar qualquer resquício de soro do leite. Pode guardar na geladeira com um pouquinho de sal, caso você prefira que você tenha aí manteiga na sua casa. Mas o propósito aqui não é fazer manteiga, né? É fazer o creme de leite pastoso, que vai ser a base do nosso sorvete. Então aqui eu tenho 500 gramas de creme de leite fresco, e vamos começar a bater aqui. Pode ser até na velocidade média. Olha como é que a consistência já tá ficando bem mais espaçosa. Agora a gente já diminui aqui, ó, até parar, porque essa aqui é a consistência, tá? Se você continuar batendo aqui, o que que acontece? Ele vira manteiga. Agora a gente vai acrescentar aqui, olha, uma, duas, três colheres bem generosas. Vou acrescentar mais um pouquinho, tá bom? De doce de leite, ó. E agora eu vou adicionar aqui um pouquinho só de essência de baunilha. Deu uma meia colher de sopa aqui rasa, tá bom? Essa baunilha é opcional. E vamos misturar mais um pouquinho. Gente, vou acrescentar aquela latinha todinha de doce de leite, tá bom? Então aqui, vocês viram aqui? Tô adicionando ela toda, tá? E vamos bater mais um pouquinho, até tudo se misturar só. E essa daqui é a consistência do nosso sorvete, que a gente já está trazendo aqui para a travessa, né? Que nós vamos congelar. Passei um plástico aqui na nossa preparação e vou trazer aqui para gelar. Daqui a quatro horas, gente, quatro, cinco horas, já tá pronto. Você já pode servir, tá bom? Tô derretendo aqui numa travessa 150 gramas de chocolate, meio amargo. Na verdade, ele não é nem meio amargo, gente. Esse chocolate aqui, ele é o 70%. Que eu vou fazer brownie, vou chamar minha sogra para tomar um café aqui. Queria muito servir com sorvete, né? Mas o sorvete só daqui a quatro horas, quatro, cinco horas, que vai tá pronto. Pode vir aqui? Pode. E a Duda tá até gravando lá com o Instagram. Ai, que medo de me queimar. Outro dia, até o pessoal falou que você quase se queima aqui para poder gravar esses vídeos. Você tem que prestar atenção. Nunca aconteceu, gente, dela se queimar não, sabe? Mas eu fico com medo. Às vezes eu até erro aqui o que eu tô falando porque eu fico aqui, ai, meu Deus, ela vai se queimar. Porque às vezes ela tá tão focada aqui no... na gravação dela e aqui é fogo, né? Bastou tudo. E a Duda manda muito bem na edição. na gravação. Ainda bem que eu tenho ela, tá? Porque senão não teria nem vídeo no TikTok. Inclusive a gente tem TikTok agora, né? Como é que é? É arroba? Como é que me acha lá? Arroba? Arroba NutriVlog. Gente, vou deixar aqui. Mas lá vocês só encontram receitinhas, tá? Todas as nossas receitinhas você só encontra lá. Vou aproveitar que o meu chocolate tá quente. Vou adicionar aqui, ó, a minha manteiga. Que tá em temperatura ambiente, mas tem que ser manteiga derretida. Mas o próprio chocolate quente aqui vai derreter ela. Agora a gente já iria entrar aqui com os ovos, mas como tá quente ainda, eu vou adicionar aqui o meu açúcar, tá bom, ó? E é essa quantidade mesmo de açúcar, tá, gente? Porque precisa cristalizar ali. Na verdade até um pouco mais, tá? E eu ainda diminui. Vou aproveitar pra adicionar aqui também, ó, o meu cacau em pó. Tô usando uma marca diferente. Isso aqui tá tão clarinho. Agora nós vamos acrescentar aqui dois ovos. E agora, pessoal, nós vamos incorporar aqui a farinha, ó. Essa aqui é a farinha refinada de trigo mesmo. Por que que eu falo que a gente vai incorporar? Porque a gente não pode bater muito, não. Porque a gente não quer ativar aqui o glúten, tá bom? Só que eu tô achando muito firme. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero uma massa mais... É que esse ovo é pequeno. Eu vou acrescentar aqui um pouquinho. Um pouquinho de leite de amêndoas, tá? Mas deu aí, ó. Em torno de uma colher de suco. Isso não vai na receita, não. Mas é porque eu tô achando que... Ficou muito molinho. Muito pastoso, sabe? Antigamente, quando eu ia pegar a receita com alguém, tinha que ser arriscar. Se desse um pontinho errado, Igual vocês viram, eu corrigi aqui e pronto. Eu jogava tudo fora. Porque, ai, eu não sei fazer, eu não sei cozinhar. Até mesmo perto de formar, tá? Eu tenho uma amiga, né? Ele chama Eliane Barizon. Gente, a Eliane cozinhava tanto. Hoje ainda cozinha, né? Mas ela levava pão que ela fazia pra faculdade. Nossa, ela era daquelas bem empreendadas, sabe? E eu lembro uma vez que ela foi me passar a receita do pão. Aí no meio da receita ela falou assim, Porque aí se precisar de um pouquinho mais de farinha, você vai adicionando aos pouquinhos e vai sovando. Falei, já era. Eu nem quero mais a receita. Porque eu já sei que eu não vou saber fazer. Hoje, graças a Deus, eu sei analisar. O bom de você observar a receita, é isso. Você precisa observar, ver como é que tá ficando aquela emoção, sentir o cheiro, a textura. Por isso que muitas vezes, ó, eu ponho a mão no alimento. Porque você precisa sentir isso. Porque é dessa forma que você vai aprender a próxima vez que você fizer, se tá com a mesma textura, se tá com o mesmo cheiro. O cheiro, então, é muito importante você prestar atenção. Porque já pensou se eu jogo um ovo podre aqui? Então, tudo isso você tem que prestar atenção. Aí hoje eu fico vendo assim, eu corrigindo a receita, eu lembro daquela época que eu nem pegava a receita se eu tivesse que modificar ela, sabe? Essa aqui é a textura do nosso brownie. Vai pra trás. Agora a gente vai trazer pro forno a 250 graus, ele já tá pré-assado. E é em torno, gente, de uns 15 minutinhos. Gente, comentei com vocês da manteiga mais cedo, né? Que eu ia experimentar. Fiz o brownie com ela, mas olha, achei que ela tem muito soro, tá? Olha que a gente derrete, é ela que dá pra ver melhor. E na hora que eu passei ela pra cá também, engraçado, que olha, a gente pé a pé, olha, é muito soro, tá vendo? Olha, até escorrendo. Então assim, gente, eu acho até que o meu brownie precisou ficar mais tempo ali no forno por conta da manteiga, tá? E ele nem ficou com a consistência da outra vez. Olha. Eita! Nossa, tá até espirrando, amor. Parece até que eu coloquei água aqui, né? Mas não, ó. Tá vendo? Então, não aprovo não, tá? Os ingredientes é legal, gosto também, mas pra receita, dependendo, não vai dar certo. Mas é aquilo que eu falo com vocês, né? Se a gente não compra, a gente não fica sabendo se é bom ou se é ruim. Arrumei aqui uma mesinha com quatro lugares, que a minha sogra tá vindo aqui tomar café com a gente. Aqui tem pãozinho de queijo, pão, tem dois tipos de pães aqui, e duas broinhas de milho, tem esse biscoitinho aqui que o Vitor foi lá comprar na padaria, que é muito gostosinho, tô viciada, e queijo. E deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Vocês viram que eu não coloquei o brownie aqui, né? Por quê? O brownie não tá pronto, tá? Ele precisa esfriar, geralmente eu gosto de servir ele quentinho, mas a consistência dele não ficou legal pra ser servida aqui agora, não. Se eu partir ele lá, ele vai virar uma farofa de brownie, porque com essa manteiga, gente, a textura dele não ficou tão legal. Eu tô explicando isso pra vocês, porque senão depois vai ter gente falando assim, nossa, ela nem serviu o brownie pra sogra dela. Minha sogra, gente, sempre que vem que toma café, eu faço o bolo, né, amor? E o que que acontece com o bolo depois? Vai tudo pra ela. Vai tudo pra ela, gente, porque meu sogro ama o bolo que eu faço. Então eu tiro assim um pedacinho às vezes pra gente comer aqui em casa e falo com ela, leva, leva, porque lá eu já já come. Tem que passar aqui o meu café, porque aquele café lá tem açúcar e eu não gosto, gente, do gosto mesmo do açúcar, tá, né? Porque eu tomo café sem açúcar, não. Meu é só um pingadinho, geralmente eu tomo de manhã, hoje de manhã eu não tomei, né? Ó, só um pingadinho, minha sogra já chegou aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Beijo no coração. Minha sogra já foi embora e o Vitor foi tomar banho. Acabou que eu esquentei pão, ó, o pãozinho de queijo foi embora, né, a casa de mineiro. O queijinho que sobrou aqui, Maria Eduarda guardou. Isso aqui que vende ali na padaria, é tipo uma massa podre, apimentada. Pensa no tanto que isso aqui é bom, gente. Agora eu vou guardar essas coisinhas aqui e amanhã eu lavo essa louça aqui. Nosso brownie ficou pronto, deixei ele aqui do lado de fora pra poder esfriar. Gente, eu não gostei da textura dele. Geralmente ele fica cristalizado aqui em cima e esse não ficou. Eu acho que foi por conta da manteiga, tá? Que eu notei que aquela manteiga ali, ela tem mais, tem bastante soro, sabe? Olha aqui, ó, até que ele ficou, deu certinho o meio dele, tá vendo? Ele ficou úmido. Só que aquele cristal de açúcar que dá aqui em cima não deu. Mas tá bom, tá dando pra comer e eu vou congelar pra na hora que o sorvete estiver pronto, comer com ele. E aí E aí E aí